O objetivo é muito claro, chegada a este momento, a esta fase, chegada com toda a justiça a esta fase de decisão, nós queremos acreditar que teremos que fazer o nosso trabalho bem feito para podermos ganhar o jogo de forma a conseguir, não só poder dizer que é mais um objetivo conseguido nesta época, porque de facto o terceiro lugar foi um objetivo conseguido e alcançado por nós, diria que nós temos iguais condições de poder amanhã ganhar o jogo, da mesma forma que o adversário, porque aquilo que é em termos motivacionais, em termos daquilo que é a capacidade de uma e de outra equipa, não parece que haja uma distância que possa criar aqui algum tipo de favoritismo. Nós sabemos que amanhã a conquista do troféu vai valorizar o nosso percurso, vai nos valorizar enquanto equipa, enquanto clube, mas a não conquista não vai tirar nada daquilo que nós temos feito até agora. Temos que ser pacientes, temos que perceber que temos um caminho longo pela frente para percorrer e que vamos fazê-lo de uma forma serena. Destas três equipas que me falou, só duas ficaram à nossa frente e se calhar não fomos nós que falhámos objetivos. Nós cumprimos com o nosso objetivo o terceiro lugar. Aqueles que nos ganharam não ficaram à nossa frente. Fizemos uma grande época ao nível do campeonato e amanhã queremos fechar esta época em beleza com a conquista da Taça, sabendo que temos um jogo dificílimo contra uma grande equipa que lutou até ao último segundo pelo campeonato, mas nós temos as nossas valências, temos as nossas missões bem definidas e amanhã queremos vencer a Taça.